Tudo bem com você, minha querida? Tudo bom, Silvia. Ontem foi seu aniversário? Antes de ontem? Que dia que foi? Foi antes de ontem. Antes de ontem. Nossa, as primaveras maravilhosas. Tá feliz? Comemorou em família? Deu tudo certo? Tudo certo, só em família, com segurança, tranquilo. Eu tenho certeza que você deve ter colocado um mínimo número de pessoas ali, exatamente você que tá de frente aí no combate à Covid-19. O Flúvio, eu queria falar com você sobre a baixa vacinação infantil que a gente apresenta aqui no estado de Goiás em relação a outros estados da federação. Pois é, nós tivemos uma melhora, felizmente, Silvia, hoje nós estamos com 30 mil, ainda muito aquém do necessário, porque se a gente avalia 30 mil crianças vacinadas até agora, lembrando que a gente tem 726 mil crianças de 7 a 11 anos, a gente precisaria estar com muito mais crianças vacinadas nesse momento. Meu Deus do céu. Flúvia, a gente tem visto um incentivo, entrevistas em cima de entrevistas, falando da importância da vacinação. Eu até outro dia uma pessoa me questionou, Flória, não chama as pessoas de negacionistas ou de que não querem, a gente tem o poder de decisão sobre os nossos filhos. Eu não questiono isso, cada um faz aquilo que quer, já nasceu com livre-arbítrio. Mas eu queria que você, enquanto uma profissional da área da saúde, o que isso impacta na vida dessa família que não vacina o seu filho? Bom, vamos lá. A gente tem dados hoje que demonstram, que comprovam que a vacina realmente dá uma proteção contra formas graves e óbitos. Tanto que, no levantamento que nós fizemos na semana passada, cerca de 82% dos adultos que estavam nas UTIs dos hospitais estaduais não estavam com o seu esquema completo ou não tinham tomado nenhuma dose da vacina. Ou seja, quem vacina com o esquema completo está mais protegido e quem não está nessa situação está mais desprotegido. E isso pode acontecer com crianças também. Hoje, nós temos 43 óbitos de crianças por Covid no estado de Goiás. 43? Ok, antes não tinha vacina. 43. É um número alto, gente. A gente não pode aceitar. A gente não aceita. É a mesma coisa de falar que uma criança morreu de sarampo. Ninguém vai aceitar uma situação como essa e a gente vai, ó, levantar as anteninhas, né? Ali, um sinal de alerta completo. Ô, Flúvia, em relação a leitos de UTIs, como é que nós estamos? Bom, em relação a leitos de UTIs, isso oscila muito durante o dia. A gente acabou de verificar. A gente estava com cerca de 89% de UTIs adultos com taxa de ocupação. E infantil, a pediátrica, se não me engano, estava por cerca de 70%, 70%, 80%. Na medida que os casos vão aumentando e as solicitações aumentam, a gente vai ampliando o número de leis para atender toda essa população que precisa. Eu ainda quero falar com você sobre a vacina, minha amiga, que as pessoas falam de reação de vacina. Você falou que são 30 mil, né? Crianças vacinadas aqui no estado de Goiás. Desses 30 mil, esses números aí que a gente tem, dessa estatística, nós temos pessoas com reação, que chegaram a ser internadas? Porque isso é importante falar para a população. Não, nós não temos nenhuma notificação. E nos Estados Unidos, que começou essa vacinação bem antes da gente, já são mais de 8 milhões de crianças vacinadas. Não houve a confirmação no registro de nenhum óbito pela vacina. Então, o que a gente fala? A vacina protege a criança, mas a doença mata. Meu Deus, vamos tentar levar consciência mesmo as pessoas, né? Falando de uma forma branda, porque as pessoas estão exaustas com esse assunto. Flúvia, eu não vou deixar de fazer uma pergunta para você. Tem prazo para acabar essa loucura que a gente está vivendo? Porque antes a gente tinha, você se lembra? A gente tinha o fim da primeira onda, é possível a segunda onda, veio a terceira onda, meu Deus, vai vir a quarta onda aí nas costas da gente? Silvia, novas ondas, elas podem acontecer sim. A variante Ômicron, com certeza, não vai ser a última variante identificada. Agora, o que a gente tem avaliado e a própria OMS tem falado, é que a gente deve estar saindo dessa fase aguda da pandemia. Que seria o platô, a gente chegaria ao platô. Isso, isso. E a tendência é que a Covid seja igual ao H1N1, que ela vai continuar circulando, vai continuar causando alguns casos graves, em alguns momentos um número maior, assim como a gente já vê com o H1N1. Essa é uma tendência. Mas a pandemia ainda não acabou. Nós estamos indo para aí, chegando nisso, mas ainda não chegamos. Tem muita crítica em relação ao novo decreto, estipulado pela Prefeitura de Goiânia, em relação à recomendação do cartão de vacina para se entrar em estabelecimentos comerciais, mas não há a exigência, a obrigatoriedade. Como é que o Estado vê essa, não a imposição, mas essa colocação do município? Uma nota técnica que nós emitimos, inclusive em dezembro, e deve estar saindo uma outra hoje, a gente recomenda, sim, que para as pessoas participarem de algumas atividades, que seja cobrada a vacinação. A vacinação é o melhor caminho, a melhor ferramenta para a gente sair dessa pandemia. Isso é um fato que já está mais do que comprovado. Agora, a gente precisa incentivar, e as estratégias, uma delas é isso, exigir esse comprovante de vacinação para que as pessoas participem de atividades, e assim a gente tenha segurança naquele local, e também a gente consiga uma cobertura boa para acabar com essa pandemia. Essa é a intenção, é incentivar. Mas a gente está dizendo o quê? Final de fevereiro, março, abril, para a gente terminar essa terceira onda? A previsão é final de fevereiro, muito provavelmente, a gente espera, pelo que a gente está vendo lá fora, Estados Unidos e Europa, que até final de fevereiro a gente já tenha chegado ao pico, e aí sim comecemos essa queda de número de casos. Obrigado. 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 Obrigado.